Neste final de semana acontecerá mais um evento voltado para o meio ambiente aqui em Santa Rita do Araguaia. Nós estamos exatamente com o secretário que vai falar para a gente um pouquinho desse evento e convidar a comunidade, não é isso? Então, você sabe que todos os sabedores aqui que lá em 2019 o governador Ronaldo Caiado, nosso governador do estado de Goiás, teve a brilhante ideia de fazer um programa, buscar junto a iniciativa privada, é um programa para recuperar as nascentes e começar a preservar o Rio Araguaia, que o nosso Rio Araguaia infelizmente está morrendo. A gente sabe que aqui a gente vê um volume de água até legal, mas quando a gente vai abaixo de Barra do Garça, aí no período de estiagem, o rio praticamente fica, vamos dizer, dá para atravessar a pé, então, e muita areia. E o governador teve essa ideia e correu atrás da iniciativa privada, onde o grupo Ipera Farma, que é o mesmo grupo da Neoquímica de Anápolis, bancou um lote aqui para Santa Rita do Araguaia. E foi feito todo um trabalho, plantio de mudas, cercamento de nascentes, plantio, feito curvamento, curva de nível, para evitar, vamos dizer assim, de água, areia de sebrante do rio. Foi feito barajim, sim, foi feito recuperar 230 hectares no município de Santa Rita do Araguaia através desse programa chamado Juntos pela Araguaia, onde o grupo Espinhaço, que é o executor do serviço, tinha dentro do contrato três anos para começar o projeto e finalizar. E agora, mês de março, está finalizando, já deu três anos do projeto, onde foram recuperar, então, novamente, 230 hectares de áreas de nascentes aqui em Santa Rita do Araguaia. E agora, na próxima sexta-feira, a partir das nove horas, será feito o encerramento, onde estará aqui, em nosso município, a secretária de Estado, André Vulcanes, os diretores do grupo Ipera Farma, representante do nosso governador, Ronaldo Cade, que o nosso governador está em Israel, né? Então, provavelmente, vem o vice-governador, Daniel Vilela. Então, assim, vai ser um motivo, um fechamento, onde eles vão mostrar os resultados desse trabalho todo, porque eu sempre falo assim, plantar, acercar alguma coisa e não fazer manutenção não resolve. E esse trabalho foi feito durante esses três anos e os resultados estão vindo aí. Então, agora, na próxima sexta-feira, será feito o encerramento, onde terá as autoridades. E nós gostaríamos de convocar e convidar a nossa população para que venha participar aqui, para ver os resultados desse projeto, né? Porque, às vezes, a gente vê o Araguaia, como a gente está acostumado todo dia, a gente não dá tanta importância, né? Nosso rio vê água e tal, tal. Mas aí, teve essa ideia lá atrás do nosso governador. Enfim, foi feito um projeto. Nada de dinheiro de governo, de Estado, nada de governo federal, nada de município. Esse programa Juntos pela Araguaia é simplesmente bancado pela iniciativa privada, que é o grupo Ipera Farma, que é o mesmo grupo da Neoquímica e a Anapos. Então, a gente fica feliz com isso, né? Vamos apresentar os resultados, para que a população veja a importância que é preservar o nosso rio, né? Então, assim, convocamos novamente a população a partir de sexta-feira, às 9 horas da manhã, onde vai ter a, vamos dizer, a cerimônia, a amostra dos resultados do projeto, né? Até meio-dia e, após o almoço, a partir das 13h30, aí um simpósio sobre as questões ambientais no município até às 17h. Então, eu desejo convidar essa nossa população para que venha aqui na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas, prestigiar e ver o resultado e ir ajudando, né? Lá atrás, quando lançaram o projeto, quando o governador de Estado estava aqui, eu brinquei, fiz um trocadilho e falei, olha, o Rio Araguai está morrendo e o remédio chegou. Eu quis me referir que o Rio Araguai está morrendo e o dinheiro, que é do remédio, né? De um grupo de medicamentos, está bancando esse lote. Então, assim, sexta-feira, novamente, convidar a população para que venha aqui no terminal turístico.